Vocês pediram torradas? Oh, tá queimando! Irmã! Mais chantilly! Eu vou dar comida pra todo mundo! Vovô! Eu tô preparado como amor! Tá pronto para a obra culinária! Aqui! Abacaxi não há problema! Tô com fome! Não! Isso não! Vou começar a challenge! Vovô, olha pra lá! O quê? Olha pra lá! Nossa, quase fiquei surda! Então, preparem pra mim uma bala de Coca-Cola! Com o maior prazer! Vai ser feito! Nem tô fazendo ideia o que é isso! Olha, vovô, nós vamos precisar da Coca-Cola! Aliás, somente garrafa! E vou mostrar como a Coca-Cola vai sumir! Sem as mãos! Nossa, olha só, chefe! Não! Desculpe! Isso tudo é Coca-Cola! Mais uma vez, desculpe! Bom, vamos voltar pra preparação! Vou precisar das balas... Que eu vou colocar dentro da garrafa! E agora, ingrediente secreto! Muito xarope de açúcar! Caiu um pouco, mas não tem problema! Tá tudo conforme o plano! É assim que eu imaginei! Então, falta um pouquinho? Pronto! Emma, que isso? A lata poderia ser quebrada! Quem diria! Tá tudo pronto! Só falta fechar e vamos misturar! Shake, shake, shake! Assim! Ei! Isso não foi planejado! Ai! Vai embora, garrafa! Emma, tá tudo bem com você? Sim! Estou bem! Nossa, funcionou! E para que fique assim duro, eu vou colocar no gelo! O quê? Mas tudo bem! Eu vou fazer essa bala, mas com receita da vovó! Ideia! Vamos tirar mel na geladeira, já vai congelar e vai ficar balinha! Vovó, você tá longe? Ai, eu me perdi um pouco! E você prepara! Obrigada pela dica! Olham e aprendam! Bebezinha pediu bala de Coca-Cola, então eu vou preparar de Coca-Cola! Vamos pegar a marmelada com sabor de Coca-Cola e vamos botar aqui na Coca-Cola fervente! Também vou adicionar aqui glitter comestível para nossa pequena princesa! Só falta misturar e colocar tudo isso na garrafa! Precisamos tomar cuidado para não sair nada! Nós vamos precisar cada gota! Tá pronta! Obra está prontinha! Nossa! Uau! Nada de vão! Chegou o tempo para... gelo seco! Vovó, segura sua dentadura! Vai cair! Nossa! Que milagre! Isso é... Fumaça? Estamos pegando fogo? Meu bobão tá totalmente congelado e tá pronto para apresentar... Ai, esqueci! Um momento! Aqui! Nossa, que fria! O meu bobão também tá pronto! Nossa, quase queimei meus dedos! Ih, o meu bobão também! Olha que lindo! Bom apetite! Uau! Isso tudo é pra mim! Nossa, que ursinho engraçado! Vamos provar! Nossa, que diferente! Estica tanto! Gostoso! Ok! Bom, o que temos pra frente? Uau! Dourado? Legal! Hum! Também é bem gostoso! E agora a última? Nossa! Com bala esse eu quero prová-lo! Incrivelmente gostoso! E essa bombom da irmã ganha! Uhul! Eu ganhei! Quero baga! Ei! Peguei você também! Então, dessa vez eu quero waffles! Vai ser feito! Eu vou tentar! Ok! A vovô consegue! Bom, eu vou começar a primeira! Vou preparar a melhor waffles para minha netinha! Muito leite, açúcar, manteiga e vamos misturar tudo! Tá vendo como eu consigo? Vovô, século passado! Tudo dá pra fazer agora com técnica! O quê? Eu consigo mais! Vamos, vovô! Você vai conseguir! Você tão engraçada, mas tudo bem! Vamos se apressar! Mas como assim? Eu também consigo rápido! Vamos, vovô! Ups! Acho que ela... Tá tudo bem? Tá tudo bem! E você? Fica de olho! Minha massinha tá pronta! Waffle com um... Não! Pra mim isso é um tédio! Corantes! Ha! Melhor amigos de um chefe! Porque vamos fazer waffles bem brilhantes e coloridos! Concordam? Assim é bem melhor! O quê? Ah, que isso! Eu vou fazer bem melhor! Pra que eu fazer essas receitas quanto tem já? Pô, pronto! Só falta colocar leite e misturar bem! Só falta colocar no equipamento e pronto! Vamos esperar um pouquinho e... Nossa, olha só! Ideal! Quero prová-lo! E eu vou provar! Pra ter certeza que é o sabor ideal! Oh, sim! Incrível! Eu vi tudo! Estamos preparando para amargo! Ai, que meu waffle tá pronto! Que aroma! Vou colocar todos os waffles aqui no prato! E vou colocar aqui... Framboesa! Ah, faz tempo que não comi! Tô vendo tudo, vovô! Tô colocando todas as bagas aqui! E aí, que que é isso? Ah, xarope! Vou colocar por cima! A netinha adora! A netinha adora! E o último toque... Menta aqui! Hum... Da minha planta! Que sabor é esse? Ai, que gostoso! Não consigo parar! Ficam tranquilos! Eu tenho mais massinha! Aqui! Ok, acabou! O que que eu faço? Ups! E eu avisei! Bom, agora vou inventar alguma coisa! Deixa eu ver o que tem! A abóbora... Não! Puppet? Pensei que eu perdi! Uau, Vague Vague! Tá engraçado, mas também não é! Oh! Achei! Isso funciona! Então, vou fazer miojo! E o que que você inventou? Momento! Tá pronto! Hum... Que cheiro gostoso! Bom, aqui! A massinha é pro Waffle! Sobrou um pouquinho! Então, acho que pronto! Vamos colocar no prato! E podemos apresentar! Nossa, que engraçado! Sem comentários! Então, meu Waffle tá pronto! Só falta colocar últimos toques! Ok! Vou colocar aqui... Núveis doces! E aqui um pouquinho também! Granulado, colorido e tá pronto! Eu sou melhor! Sim, sim! Nós fizemos tudo! Bom apetite! Uhul! Meus Waffles gostosos! Vamos começar com isso! Tão bonitos! E muito apetitosos! Quero mais! Então, o que que temos aqui? Ah, meu Blueberry! Adoro! Deixa eu provar! E com xarope! Amo! Nossa, essa combinação é perfeita! Então, só falta... Ops! Esse Waffle tá difícil! Mas vou provar! Nossa, horrível! Vamos ver... A vovô ganha! Oh, que... Eu sou melhor! Eu estou aqui na defesa! Ei! Temos um challenge! Dessa vez, espero donuts! Tô pronta para essa guerra culinária! Oreo e Nutella! O quê? Divide com vovô! Hum, que gostoso! E agora, prepara! Vamos colocar Nutella... Depois, vou colocar Oreo aqui no pacote... E depois, diversão! Eu vou sacudir tanto e bater... Para ter o... Granulado dos biscoitos! Prontinho! Agora, eu preciso... Oh, mal! Já sei! Vamos misturar tudo! Uau! E eu posso prová-lo! Gostoso! Nossa, que coisa! Mas tudo bem! Vou continuar preparando meus donuts! Eu sou mestre! Todo mundo quer adicional! Olha só! Que bonito e apetitoso! E melhor eles combinam com açúcar! Ideal! Aqui, vovô! Olha que lindo! Legal! Vovô, mais um mês são melhores! Que aroma apetitoso! E o chefe, o que tem? Eu como sempre, tudo é genial, bonito e apetitoso! Tô cortando meu donut ideal! Vou pegar xarope de morango... Ok! E vou colocar aqui nos donuts! E agora, vou colocar por cima e consigo donuts com recheio! Depois eu vou pegar pasta de marshmallow e estou fazendo um glacé maravilhoso! E claro que não vamos esquecer do granulado! Nos donuts granulado já é demais! Acho que vocês precisam anotar meus life hacks! Eca! E eu lembrei tudo, mas meus donuts eu vou decorar com Nutella! Acho que é bem mais gostoso do que granulado! Tá tudo pronto! Pode comer! Nossa, tão bonitas todas! Vou começar com este! Tô gostando! Adorei! Claro que é gostoso! Eu que preparei! E agora esses! Parece olhos, não é? Hum... Esses também gostosos! Obrigada, querida! Vamos pela frente! Parece muito apetitoso! Ai, que aroma! Nossa, esse... Minha Nutella favorita! Hum... Vou escolher danos da irmã! Eu ganhei de novo! Só um segundo! Uhul! Ei, não vamos dormir! Prepare pra mim, omelete! Fócil demais! O que? Omelete, tudo bem! Vovô, ou não vai dormir? Eu não tô dormindo! Vai ser feito! Então, vamos pegar tábua, pimenta e vamos recortar! Agora, vamos pegar esses anéis, vamos colocar óleo na frigideira, vamos colocar pimentões e depois vamos quebrar o ovo bem bonito! Assim! Eu já entendi! Vamos colocar óleo, bem bastante! Espera, o que você tá fazendo? Não precisa tanto! Agora eu preciso, ovos! Vai ser divertido! Então, eu vou quebrar... Casquinha não precisa! E agora, vamos colocar tudo aqui na frigideira! Ops, desculpe! Não entendo! É tão fácil esse prato! Não imaginei! Obviamente é, mas meu prato vai ser melhor! Vamos dividir a gema e clara, depois vou pegar a seringa, depois vamos colocar tudo na frigideira, Depois, vamos pegar a gema na seringa e vamos colocar aqui, prontinho! Ah, tô pegando fogo! Não se preocupe! Bom! Pegou fogo! Ah, eu tenho ideia, ketchup sempre vai ajudar! Vamos adicionar... Ah, tudo ketchup! Que horror! Vem aqui, chora aqui! Nossa! Minha obra tá pronta! Só falta colocar... Último pedaço! Bom apetite! Que horror! Não, não vou comer isso! Melhor eu vou tirar, pra não estragar o apetite! Isso é outra coisa! Eca, no gosto, legumes! Talvez eu vou comer isso? Parece fofo! Vou provar! Tão bonito e tão pequeno! Mas é tão gostoso! Mal posso parar! Bom, tô satisfeita! Então escolho... Prato do chefe! Uhul! Obrigada, Margot! Gostou do nosso vídeo? Então compartilhe com amigos, dá like e deixa comentários! Por enquanto, é isso! Tchau, tchau! Cucu!